mais uma vez estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação bom hoje eu quero trazer para vocês um vídeo do meu amigo Cid Miranda ele gravou esse vídeo inclusive já tem sido visto por algumas pessoas foi publicado lá no canal fomos testemunhas de Jeová quero agradecer ao Manuel pela pela licença também não é e aí eu quero agora trazer para vocês essa informação que eu acho que é muito legal quero que vocês ouçam o Cid os próximos que ele for trazendo com certeza a gente também vai ouvir vamos aprender vamos assistir com a maior atenção abraço Cid vamos lá Olá eu me chamo Cid Miranda moro na cidade de Fortaleza tenho 59 anos portanto nasci em 1961 estive envolvido com o movimento religioso das testemunhas de Jeová de 78 1978 até 1998 foram duas décadas de intenso trabalho a organização como servo ministerial ancião eu digo intenso porque uma testemunha de Jeová ela não presta serviço à organização só na congregação ou na no salão do reino como assim em Jeová tratam a igreja deles mas também fora você vai ao serviço de campo você prega para as pessoas de porta em porta você tem que fazer estudo regular estudo bíblico para outras pessoas revisitas você tem que fazer o estudo familiar e o estudo pessoal você tem que dar o estudo para os filhos então você sempre está muito envolvido você tem que fazer a sua leitura pessoal não só da bíblia mas principalmente das publicações que o incentivo é esse para você comer do alimento sólido conforme a organização ensina você então tem que ler as publicações livros revistas de ponta a ponta de capa a capa e eu sempre fiz isso muito eu e minha esposa silene eu casei eu me casei com silene aos 19 anos eu tenho dois filhos priscila e joel e sempre durante todo o período comprometido com a organização havia vez por outra eu acredito que muitas testemunhas de Jeová mesmo as mais teocráticas envolvidas com a organização elas também passam por isso que eu vou contar é elas tem uma dúvidas em aquela pulguinha atrás da orelha e é sempre assim eu ao longo de todo esse período duas décadas envolvido com a organização de jota é é aqui ali vinha a pulguinha uma orelha outra orelha e a gente vai se acostumando a tendo a ter essas dúvidas mas não pode fazer muita coisa se não quiser mexer na zona de conforto se não quiser é enfrentar as consequências de às vezes conversar com um amigo ou outro sobre essas dúvidas às vezes até com parentes pessoas íntimas que estão lá dentro da organização porque se você fizer isso você é taxado imediatamente de apóstata porque você está fazendo uma propaganda apóstata quando você mostra dúvida e às vezes são dúvidas atrozes são dúvidas que perturbam que mexem com a sua consciência e assim por diante então você não pode ter dúvidas você não pode duvidar e falar para outras pessoas propagando essas dúvidas porque é propaganda apóstata já pensou quer dizer e se você discordar se você discordar não aceitar a explicação da organização não quiser é comprar o pacote de artigos de fé conforme ela coloca para os membros aí você pode ser expulso porque ela disse que o tempo que você tinha para tirar suas dúvidas foi até o batismo depois que você se batiza como a chum jová aí não aí você não pode mais ter dúvida em nenhum período da sua vida e começar a falar essas suas dúvidas as pessoas começam a dizer que discorda porque discordar é se tornar inimigo do povo de Deus olha só mas essa pulguinha atrás da orelha de que eu falei ela às vezes vai ao longo da vida toda como testemunho jová e se acumulam as pulgas às vezes você tem 10 20 30 você não consegue juntar todas as dúvidas você não consegue é saber às vezes o tamanho dessa família de pulgas atrás da orelha porque você tenta fugir disso você afugenta as dúvidas você não quer questionar você sabe que se você começar a falar das suas dúvidas você poderá ser chamado para uma audiência judicativa nessa audiência você será julgado tribunal humano vai julgar você três anciãos e irão conversar com você se você continuar dizendo que não aceita aquilo que é dito na publicação x ou y da organização de jota você então é expulso você não pode ficar porque você tem que concordar 100% com que a organização das testemunho jová e ensina para você ter jota você não se batizou e aí se você foi expulso você perde seus amigos organizacionais porque são amigos organizacionais você não poderá conversar com eles é um problema criado pela organização e pelos membros não é por você que teve a dúvida foi isso que aconteceu comigo com minha esposa e com outros que saíram na mesma época aqui da congregação sudeste de fortaleza na rua joão cordeiro 23 79 foi isso que aconteceu começamos a ter dúvidas e as dúvidas foram né se desenvolvendo na cabeça e a gente querendo conversar e tal é como é que se deu isso como é que foi esse processo que o antigo jová ela nunca sai às vezes de repente por causa de crise de consciência não é assim a crise não acontece de repente ela vai acontecendo pessoa ela não sai ela vai saindo até o momento da encruzilhada pessoal final em que ela se confronta com a realidade de que vai ter que perder aqueles laços tanto sociais e tal como os familiares os familiares vão vão falar com você apenas por motivo comercial ou dá ou então alguma outra coisa relacionada com saúde de um pai de uma mãe para tratar de algum assunto que envolva problemas desse tipo mas elas normalmente uma testemunha jová fiel à organização estou falando de testemunha jová fiel a recomendação da organização é o próprio membro da família da um gelo e não falar mais com aquela pessoa que saiu com o membro da família que saiu e é isso que acontece na minha família na família de minha esposa e outras e outras e outras centenas de milhares de famílias espalhadas pelo mundo que são timo jová você se for considerado apóstata nem se preocupe que aí a coisa pega mesmo pesadamente e como é que se deu processo então de dúvidas que eu tive nós sabemos que uma testemunha jová que pesquisa muito ela começa a questionar certas coisas por exemplo aqui no vídeo você vai ver a revista despertai do dia olha só do dia 22 de outubro de mil novecentos e noventa e cinco em que a organização no rodapé da revista ela dizia o seguinte é importantíssimo é que esta revista gera confiança na promessa do criador de estabelecer um novo mundo pacífico e seguro antes que passe a geração que viu os acontecimentos de mil novecentos e quatorze então veja bem o que é que a organização está dizendo aqui nessa revista que a geração de 14 não passaria ela não passaria essa geração de 14 iria ver o fim do sistema de coisas anárquico perverso e essa geração de 1914 iria então para o novo mundo não iria morrer sem ver então usar essa geração não iria morrer sem ver a introdução do reino de deus aqui na terra isso no dia 22 de outubro de mil novecentos e 95 eu estava lá eu era ancião e vi essa mudança porque no dia 8 de novembro menos de um mês depois olha só agora o que é que essa revista disse no mesmo rodapé importantíssimo é que esta revista gera confiança na promessa de quem do criador não era da organização TJ era do criador de estabelecer um novo mundo pacífico e seguro prestes a substituir o atual sistema de coisas perverso e anárquico olha menos de um mês ela mudou tudo a geração de 14 queria ver o fim não ia ver mais isso acabou foi uma rasteira como disse um cunhado meu que ainda é etno jeová na época disse que o irmão dele que era de uma outra denominação religiosa os rapaz a tua organização passou a rasteira em vocês como sempre né ela fez isso em 1914 e 1925 né ela fez isso algumas vezes ela fazia especulações proféticas e que não se cumpriam mas aquela pulguinha né não estava incomodando eu jogava para um lado para o outro ia deixando passar em 1996 a organização também mudou uma outra orientação que na verdade é uma regra em relação ao serviço civil alternativo os governos do mundo para o jovem que completa 18 anos eles davam a oportunidade do jovem não pegar em armas não servir o exército não treinar para a guerra o que é que os governos faziam diziam desde de muito tempo que o jovem podia por motivo de consciência porque é por motivo de consciência motivo filosófico problema de saúde a pessoa pode não servir o exército mas você não vai servir o exército mas você vai então prestar o serviço civil alternativo vai limpar banheiros do quartel vai preparar comida na cantina vai ajudar na cantina ou seja o serviço civil alternativo a organização em 1949 proíbe o serviço civil alternativo em muitos países aí jovens são perseguidos jovens são torturados muda muito o cenário da vida do jovem aqui em Fortaleza por exemplo porque aqui no Brasil Brasil a organização ia ao ponto de mandar cartas secretas para os anciãos dizendo que o jovem deveria ser estimulado orientado para pedir eximição não era isenção isenção pede se recebe a carteira de reservista como isento do serviço você não perde os direitos políticos mas na eximição que era a orientação da organização você perde todos os direitos políticos você perdia tudo você não podia tirar um passaporte não podia fazer concurso público e alguns colegas meus é que já estão fora da organização inclusive eles tiveram uma grande dificuldade na vida por conta disso muitos jovens sofrem disso até hoje jovens que querem manter a neutralidade cristã que na consciência neutralidade minha consciência não permite pegar em armas eles continuam pedindo exibição a organização dava essa orientação um instrutor meu disse isso o outro obviamente era mais mente aberta e disse não rapaz pede isenção que não era o que a organização dizia para fazer e eu fui lá e tirei isenção mas outros anciãos diziam para os jovens olha você vai fazer o que é certo você vai pedir a exibição então a organização se metia nessas questões políticas como o caso da neutralidade cristã você tinha que ser neutro politicamente e o serviço civil alternativo nem isso você podia em 1996 vocês vão ver agora aí na tela ela liberou vocês estão vendo aí essa revista de 96 liberando dizendo que era questão de consciência mas de mil novecentos e quarenta e nove até essa data aí quase cinquenta anos quase cinco décadas a organização proibiu o serviço civil alternativo ela proibiu transplante de órgãos liberou primeiro em 62 proibiu como canibalismo em 68 liberou de novo em 1980 eu já era casado vi isso acontecer era o estudioso da palavra de Deus mas principalmente das publicações ela foi e liberou pessoas foram prejudicadas cirurgias foram adiadas gente morreu a organização brincando de Deus e ela sempre fazia isso mas vamos ver agora na tela uma outra explicação que a organização dava olha só como era a coisa como era que a coisa funcionava porque que as dúvidas existiam a sentinela de primeiro de agosto de 1982 na página 27 dizia o seguinte a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus organização né não avançaremos na estrada da vida não importa o quanto leiamos a bíblia ora ora Jesus disse em João 14 6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim e estava a organização no dia 1 do 8 de 82 eu já era testemunho de Jeová batizado dizendo que ela organização TJ era o canal de comunicação usado por Deus e sem esse canal nós não avançaremos dizia ela não avançaremos na estrada da vida não importa o quanto leiamos a bíblia então ela agora estava como mediador a organização se impunha nesse papel aí de mediador depois do dia 1º aliás 15 de julho de 98 a organização ela disse que olha aqui Deus falou a seu povo por intermédio de Moisés e de outros profetas depois Jeová falou-lhe por meio de seu filho atualmente nós temos a palavra inspirada de Deus a bíblia sagrada e também temos também o escravo fiel e discreto que agora é escravo fiel e prudente de modo que Deus ainda está falando está falando por meio do escravo fiel e prudente como hoje está traduzido mais corretamente sentinela 1º de setembro de 1989 página 19 parágrafo 7 apenas as testemunhas de Jeová os do restante ungido 144 mil pessoas na organização do testemunho de Jeová e os da grande multidão qual organização unida sob a proteção do organizador supremo tem esperança bíblica de sobreviver ao iminente fim desse sistema condenado dominado por satanás o diabo e só achamos Jeová só essa organização que ela chamava de e ainda chama de a odierna arca de salvação você tem que estar nessa arca odierna de salvação para poder sobreviver no dia do julgamento então a organização ela sempre estava se autorrecomendando se auto-vindicando se auto-glorificando e as dúvidas surgindo como é que o Espírito Santo de Deus podia estar orientando essa organização se essas mudanças que ela sempre fez ao longo da história dela levava até mesmo as mortes se ela dizia que vê esse escravo essa classe de pessoas ungidas por Deus escrevendo aquelas publicações como é que essa classe escrevia coisas erradas que levavam pessoas a morte como é que essa classe podia ser orientada aqueles ungidos lá em Brooklyn na época e aí hoje ainda estão lá nos Estados Unidos são oito na época lá em 1980 até 1980 eram 17 como é que o Espírito Santo podia ganhar essas pessoas e levar ao erro, erro de óbitos levava a óbitos, a morte então eram questionamentos muito sérios como é que a pessoa não pode ter uma crise de consciência não pode se questionar diante de tais erros crassos erros graves que mexiam com a vida das pessoas ainda hoje mexem esses erros continuam mexendo e os incentivos fora tudo isso além das especulações proféticas tudo isso daí proibiram vacinas em 1921 até começo da década de 50 é fora transplantes é acabamos de falar né do Serviço Civil Alternativo mas ela proibiu frações do sangue ela ainda mexe nessa questão das frações de sangue devia ser uma coisa de consciência apenas ela se meteu na vida das pessoas transfusões de sangue ela ainda continua a proibir gente morrendo pelo mundo então a organização ela ela faz um desserviço a si própria porque ela vai muito além do que a bíblia diz e a bíblia diz que nós não podemos ir além do que está nas escrituras então isso tudo durante 20 anos começou a mexer muito com a minha postura o meu comportamento e eu tive que tomar uma atitude no ano de 1998 eu estava fazendo um discurso de 15 minutos na escola do ministério teocrático a reunião que se dava às quintas-feiras aqui em Fortaleza neste salão do reino que eu mencionei no início desse vídeo e eu falava sobre as perseguições que os cristãos testemunhas de Jeová haviam sofrido citava Malawi ou Malawi como as pessoas de Jeová às vezes pronunciavam é Malawi a pronúncia correta então o que é que acontece eu citava o que tinha acontecido ali naquele continente e na África neste lugar em Malawi os cristãos testemunhas de Jeová conforme era a interpretação da organização aqueles cristãos submetidos à organização eles não podiam ter o cartãozinho um cartãozinho do único partido político do local aí página 674 do Proclamadores 674 do livro Proclamadores perseguições jovens que enfim sofriam agruras e a organização dizia que eles sofriam por motivo de consciência eles eram neutros politicamente enquanto isso lá no México havia orientação para que os irmãos testemunhas de Jeová os cristãos testemunhas de Jeová conforme se entendia eles poderiam ter sim o certificado de reservista havia até suborno de autoridade isso é relatado no livro Crise de Consciência de Raymond Franz aliás foi no ano de 98 eu comecei a ler esse livro em fevereiro janeiro para fevereiro e foram muitas as descobertas Raymond Franz ele é ex-membro do Corpo Governante vocês estão vendo aqui a foto dele foi um grande amigo meu e como eu já vinha com muitas dúvidas eu simplesmente comecei a ler e liguei para o meu cunhado o William que também era ancião na época diante de tantas dúvidas a gente estava acumulando muita coisa e aí a gente pediu os livros para saber se Raymond Franz havia saído por esses motivos quais os motivos era um membro do Corpo Governante ele escrevia artigos de A Sentinela ele escrevia publicações ele participou da enciclopédia bíblica ajuda ao entendimento da bíblia que foi um grande projeto ele foi o coordenador de todo o projeto ele era sobrinho do quarto presidente da organização Torre de Vigia Frederic Franz e ele foi membro do Corpo Governante depois de ter sido missionário superintendente de circuito pioneiro, enfim ele trabalhou, serviu a organização de todo o coração com toda a fé que ele tinha durante 40 anos e havia sido tudo que ele podia ser naquela subcultura religiosa TJ testemunho de Jeová e o que é que acontece? quando um homem desse escreve você tem que saber o que ele escreveu porque ele tem muita informação e eu estava lendo o livro lá em fevereiro janeiro para fevereiro de 98 com essas dúvidas todas e tudo aquilo acontecendo e resolvi traduzir o livro oficialmente aqui para o Brasil e liguei para ele e liguei e conversamos muito e eu fiz uma grande amizade com ele sempre nos correspondíamos por e-mail na época não existia whatsapp não existia eu acho que nem um messenger tinha o ICQ em 1998 mas estávamos sempre em contato sempre durante o ano todo de 98 até a minha saída em outubro eu saí no dia 22 de outubro de 98 da organização TJ 21 para 22 eu entreguei a carta de dissociação eu, William, minha esposa a minha cunhada Andrea Adriane, a irmã da minha esposa outra cunhada então eram pessoas que junto com a gente 11 pessoas na época saíram estavam, além de decepcionadas desapontadas elas estavam convencidas como até hoje estou que aquela organização não era de Deus não é de Deus nunca foi essa organização da Tim Jeová que diz seu canal de comunicação dele aqui na terra hoje essa organização que diz que não importa o quanto você lê a Bíblia se não estiver lá dentro não adianta você não vai entender a Bíblia o conhecimento só vem através dela organização essa organização estou revisando aqui o que eu acabei de falar que condenou transplante de órgãos dizendo que era canibalismo de 68 a 80 e fez as especulações proféticas de 1914 1925 75 enfim essa organização não é de Deus não podia ser e aí quando eu comecei a conversar com Raymond Franz e ele me contar como eram as reuniões do corpo governante que às vezes a maioria das vezes nem usavam a Bíblia aqueles homens nem usavam a Bíblia se vinha alguma coisa contra a tradição de ensinos aquilo era automaticamente descartado não se dava mais importância aí eu comecei a tirar a venda dos olhos e em outubro há exatos 22 anos eu saí da organização com a minha família imediata esposa e filhos e nunca mais fui ao salão do reino nem desejo ir jamais e foram posso confessar isso aqui nesse vídeo de lá pra cá os melhores anos que eu tive na minha vida em relação a espiritualidade em relação a minha religiosidade existem as diferenças aí que vocês vão ler pelos Google da vida sempre estou muito feliz por essa decisão eu tinha mais certeza dela no dia que fiz do que tive no dia que me batizei e sempre digo pras pessoas pesquisem questionem mas vão atrás vão conferir cada revista se aquilo ali a organização de si mesmo pra não sair de qualquer jeito porque você vai enfrentar sérias consequências como eu já falei em relação a desassociação ou dissociação ou desassociação é tudo a mesma coisa o tratamento você não vai ter mais contato com as pessoas com entes queridos seus a organização ela programou mentes as pessoas têm uma programação mental que faz com que elas passem a agir como pessoas deselegantes desamorosas anticristãs não falando com aqueles membros da família mais achegados isso acontece é verdadeiro ela tem uma tática intimidatória ela diz que a pessoa a organização diz assim olha se você TJ fiel aqui membro daqui já batizado sair você vai morrer no Armagedon você vai ter suas orações não ouvidas pelo altíssimo Deus Jeová você vai perder todos seus amigos essa é essa ameaça é verdadeira as outras são falsas não existem são infundadas esses medos aqui de perder a vida no Armagedon não ir para o novo mundo é as orações não serem ouvidas essas coisas bobas aí essas ameaças bobas elas são medos infundados né você não pode pensar que isso vai acontecer você tinha um Jeová ou você que está saindo ou que já saiu ainda tem alguma dúvida mas esse medo aqui existe mesmo ela ameaça e ela cumpre a promessa você vai perder todos os seus amigos de longas datas amigos organizacionais e amigos condicionados aquela ao sistema de crenças ao rosário de regras e normas da organização se você sair eles não vão mais falar com você isso é verdade uma testemunha Jeová fiel não vai falar com você a menos que ela seja desobediente rebelde já esteja até em rota de colisão com os ensinos da organização porque se ela for fiel ela não fala que essa é a regra não é uma orientação não é recomendação é a regra não fale com desassociado eles são inimigos do povo de Deus você vai estar comendo ela diz que essas pessoas tem um Jeová que falam com quem sai essa pessoa vai estar comendo na mesa de demônios se começa a ler e ouvir né quem saiu são táticas são táticas intimidatórias muito fortes porque que a gente já vai começa a ter medo sentir culpas infundadas todas elas são infundadas esses medos de que você vai morrer porque está dando ouvidos a pessoas que saíram é o controle de informação funcionando a todo vapor mas é isso conheci Raymond Franz traduzi os livros e escrevi com William outro livro vai aparecer aí na tela a verdade sobre as testemunhas de Jeová nós vamos fazer mais vídeos falando dos capítulos deste livro está sendo gravado um audio book desse livro para disponibilizar na internet gratuitamente então vocês vão ter acesso ao livro falado alguns não tem tempo de ler nem querem adquirir o livro estou usando aqui até o termo que a organização usa para vender vender o livro mas de fato é adquirir mesmo com preço de custo não você vai poder ter o áudio gratuitamente nós já temos uma página que está sendo reformulada agora provavelmente até janeiro de 2021 até janeiro nós eu e o William nós estamos reformulando a página atualizando testemunha.com.br que já está no ar desde 1998 para 99 e obviamente nós vamos lançar alguns vídeos aqui para a internet para que você acesse e nós William e eu nós vamos comentar os capítulos desse livro vamos fazer dar assim como se diz uma um pouquinho de spoiler né para essa gravação dos capítulos que estão alistados no livro em que nós exploramos todas essas questões os erros da organização as contradições mostrando para as pessoas a natureza inconstante desses ensinos e o perigo muitas vezes que você se encontra por seguir orientações de homens e mais importante ainda como você pode evitar você testemunho Jeová mudar sua vida às vezes sua vida acadêmica a sua vida comercial profissional por quê? porque a organização está dizendo não faça faculdade não vá o tempo é está no fim é dedique-se à organização não vá para nenhum projeto comercial porque logo mais o reino de Deus está às portas e nessa toada muita gente deixou de fazer muita coisa na vida em 1925 nós vamos mostrar isso durante os outros vídeos não vamos eu ia falar de 1925 nós vamos colocar isso depois para vocês é durante os comentários do no livro sobre o livro A Verdade sobre a Testemunho Jeová bom conforme você viu aí é muita experiência o Cid pretende fazer essa gravação essa série que é muito bem-vinda não é? o pessoal lá do canal Fomos Testemunho Jeová está colaborando com ele e a gente fica muito contente que o número dos que estão nas fileiras estão crescendo para colaborar também do 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 do